Opa, vem cá, saiu o edital da PM Sergipe e você não sabe nada de matemática? Tá boladão com o conteúdo? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Marcão e ajudo os meus alunos a superarem seus bloqueios e gabaritarem matemática nos concursos. Então, sem quiri-quiri-corococó, caneta e papel na mão e simbora! Pra cima da PM Sergipe, pra cima da Selecom. Mas eu sei que você já tá com um monte de interrogações aí na sua cabeça. Mas, Marcão, aprender matemática pra PM Sergipe, de boa, Marcão. Mas isso é possível, família? É totalmente possível, desde que você estude da maneira correta. Desde que você tenha acesso à metodologia correta, que é a tria de dométodo MPP. Mas, Marcão, que parada é essa? Tria de dométodo MPP. Vamos lá. São três simples técnicas que regem o nosso método e fazem você aprender a interpretar e resolver. Qualquer questão de matemática, preste atenção, qualquer questão de matemática, mesmo que você não tenha base ou bloqueio. Como o nosso aluno Elton, ele seguiu o nosso método, ele teve acesso à tria de dométodo MPP. E olha o resultado que ele teve na prova da PM São Paulo. Se liga na parada. Bom dia, Marcão e Renato. Quero aqui agradecer a vocês por todos os bisus e ensinamentos. Sem vocês, não teria conseguido. Ganhei muito tempo nas questões de matemática e o inimigo não agiu. Que Deus continue abençoando vocês a ajudar pessoas. Um abraço. Quero vocês na formatura, hein? Agora sou o PM São Paulo. Sabe o que eu estou mentalizando aqui? É você. É você na PM Sergipe. E você mandando exatamente esse depoimento para a gente. Agora sou o PM Sergipe. Legal? Mas isso, lembrando, só foi possível. Por quê? Porque ele seguiu o método MPP. O método que vem mudando a vida de milhares e milhares de alunos em todo o Brasil. Agora, família, que eu já me apresentei, falei do método, mostrei aqui uma prova social de que o método funciona. Chegou a hora da verdade, né? Vamos lá? Sem quiri, quiri, coracocó. Chegou a hora, né? Aplicando e aprendendo com o método MPP. Agora você vai entender por que que nós aprovamos. Por que que o método é diferenciado. Resumindo, agora você vai vivenciar um pouquinho, né? Você vai vivenciar um pouquinho da experiência. Você vai ter acesso à experiência, né? Você vai vivenciar. Você vai ter uma experiência com o método MPP. Beleza? Então, vamos lá, família. Indo direto ao ponto. Por que que o Elton foi aprovado? Agora você vai entender. Você vai vivenciar na prática. Beleza? Vamos lá, ó. Só questões da banca Cerecom. Primeira questãozinha na tela. E vamos lá. Começando no pagode. Primeira coisa que você vai fazer na questão. Agora tá valendo, hein, escrivão. Cabeça de gelo. Presta atenção, não tinha o marcão. Vamos lá. Aqui você vai ser aprovado. Aqui é o método que vai te aprovar. Primeira coisa que você tem que fazer na questão. Olhou a questão, primeira coisa. É interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP. Que é o método 250 ou método das marcações. Então, quer interpretar, método 250 neles. E como é que funciona isso aí, Marcão? Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Ó, primeira técnica do método. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Vamos lá, família. Simbora. Em determinado refresco, um determinado refresco, é obtido misturando-se suco de laranja com água. Na razão de 2 para 7. Logo, para se obter 126 litros desse refresco, é necessária a quantidade de litros de suco de laranja. Então, família, sem rodeios, apareceu aqui a palavra-chave. Razão. Então, eu já interpretei o problema. São gatilhos. Razão. Ó, aluno MPP é assim, ó. Palavras-chave. Razão. Então, aqui é um probleminha. Ó, estou interpretando. É um probleminha que deu a razão. Ó, já interpretei. Apareceu a palavra-chave ali. Razão. Opa, é um probleminha que deu a razão. E nesse probleminha de razão, ele está pedindo o quê? A água, né? A quantidade de água ou a quantidade de suco de laranja? A quantidade de suco de laranja. Beautiful. Já interpretei a questão. Primeira etapa, ok. Qual é o próximo passo do método MPP? Resolver. Para resolver, já entra em cena a segunda técnica. Que é a técnica R. O que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Então, dentro do curso da PM Sergipe, nós doutrinamos os nossos alunos. A não ir diretamente para as questões de prova, né? Porque já é meio do aluno, né? Perdido, né? O que o aluno faz? Sai o edital, ele vai lá e pega um montão de prova para resolver. Por isso que ele desiste. Por isso que ele não aprende. Então, dentro do curso, nós doutrinamos. Estudar, revisar e exercitar. E de tanto o aluno estudar, de tanto o aluno revisar, pô, ele já sabe qual é o comando. Ele já sabe qual é o macete. Pô, questão que dá a razão, coloca o K, que vem a solução. Então, o aluno já sabe. Caramba, questão deu a razão. Opa! Como resolver? Aí vem o mantra MPP. Questão que dá a razão, coloca o K, que vem a solução. Então, vamos lá. Na prática, né? Agora, levando aí para a matemática. Como é que ficaria isso na prática? Está ali, ó. Total. Qual é o total? Olha como é fácil com o método MPP. 126 litros. Esse é o total de refresco. Aí ele deu a razão. O que é a razão? Razão é uma divisão. Razão entre quem? Entre o suco de laranja e a água. Então, vai ser L sobre A, ó, laranja sobre água, é igual a 2 sétimos. Aí, o que diz o mantra MPP? Questão que dá a razão, coloca o K, que vem a solução. Então, eu vou colocar todo mundo em função do K. Ó, L de laranja é igual a 2K e A de água é igual a 7K. Só que, se eu somar essa galera, tem que dar o total, que é 126. Olha que lindo. Vai ficar ali, ó. 2K mais 7K é igual a 126. 9K igual a 126. K vai ser igual a 126 divididos por 9. 126 divididos por 9. Coloca aí no chat para o tio Marcão. Quanto é que dá essa continha de padaria aí? Isso aí vai dar 14. Pô, se eu tenho K, eu tenho tudo. Se eu tenho K, eu tenho tudo. Ele quer saber a quantidade de água ou a quantidade de suco de laranja? Suco de laranja. 2K. Só que o K vale quanto, família? 14. Então, 2 vezes 14 vai dar 28. Então, gabarito, letra C, de churrascão da aprovação. Legal? Então, primeira questão foi para a conta. E simbora, né? Vamos continuar aqui com a nossa aulinha. Vambora, para cima da PM Sergipe. Vambora. Olha aí a próxima questão, ó. E você já sabe, né? Sublinhar para interpretar. Método 2,50 lentes. Primeiro interpreta, depois resolve. Vamos lá, família. Uma cartolina tem a forma de um quadrado, com p centímetros de perímetro. A área dessa cartolina, em centímetros quadrados, é igual... Cara, probleminha clássico, né? De concurso para a PM. Probleminha clássico, né? Probleminha envolvendo o assunto áreas... Envolvendo o assunto áreas e perímetros. Envolvendo o assunto áreas e perímetros. Então, já interpretei a questão. Qual é o assunto dessa questão? Áreas e perímetros. E o que ele quer saber? Ele está querendo saber a área dessa cartolina. Ele me deu o perímetro e está querendo a área. Ponto. Zero trauma. Ponto. Você já interpretou. Você já tem aí pelo menos 50% da questão. Você já sabe o assunto e já sabe o que o problema está pedindo. Qual é o próximo passo? Resolver técnica R. Olha lá. Você é aluno MPP, ó. Estudar, revisar e exercitar. Qual é o comando? Aqui tem que usar a fórmula. Falou em áreas e perímetros, cara. Fórmulas. Você tem que lembrar das fórmulas. Então, vamos lá. Sem quiri, 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 corococó. Na prática, a cartolina tem o formato de um quadrado. É isso? Está aqui o quadrado. Qual é a principal característica do quadrado? Sem quiri, quiri, corococó. Ele possui os quatro lados iguais. Ele possui os quatro lados iguais. E a área do quadrado, Marcão? Como é que a gente encontra a área do quadrado? A área do quadrado é lado ao quadrado. Então, eu preciso do lado. Sim ou não? Eu preciso do lado. Só que ele me deu aqui o perímetro. Ele me deu o perímetro. Pô, se ele me deu o perímetro, ele me deu o lado. Em outras palavras, ele me deu o lado. Pô, o quadrado, ele não possui os quatro lados iguais? Então, para achar o valor do lado, basta pegar o perímetro e dividir por quatro. Então, o lado do quadrado vai valer quanto? P sobre quatro. Porque os quatro lados são iguais. Aí, faz o gol e me abraça. Pô, qual é o valor da área? Agora, tem como eu calcular. Por que tem como calcular? Porque eu tenho o valor do lado. Então, a área do quadrado é lado ao quadrado. Vai ser P sobre quatro ao quadrado. P sobre quatro ao quadrado vai ser P ao quadrado divididos por 16. Então, olhando aqui, gabarito, letra T. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Questãozinha argentina. Você ficou com medo, mas não é nada disso. Tranquilão. Banca Selecão, Marcão, qual o perfil da Banca Selecão? Fanfarrono. Tranquilaça. Tem nada de mais nas questões. Vai ser uma prova conteudista. Ele vai tentar cobrar ali o máximo do edital. Vai ser uma prova conteudista. Só que, de cada assunto, ele vai colocar o básico. Ele não vai se aprofundar muito. Não é a característica da banca. Legal? E daqui a pouco, eu vou falar do nosso curso. Não vai embora. Fique até o final da aula, porque no final, eu vou falar do curso. Já lançamos o curso específico com foco na Selecão para você detonar. Beleza? Na prova da PM Sergipe. Legal? 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 Então, você que vai fazer esse concurso, fica até o final. Ah, Marcão, tem um curso? Temos. Temos o curso específico para esse concurso. Legal? Só que eu vou falar no final da aula. Então, se você está interessado, fique até o final. Beleza? E vamos lá. Tem mais uma questão aqui para a gente detonar. E você já sabe, né? Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Vamos embora. Para cima deles. A média aritmética das idades de Abel e Sal é igual a 32. Abel é quatro anos mais velho do que Sal. A idade de Abel. Então, questãozinha batida, né? Questãozinha sobre média aritmética. M.A. Média aritmética. Então, já interpretei. E ele está querendo saber o que na questão? A idade do Abel ou do Sal? Do Abel. Beautiful. É? Está tudo organizado na minha cabeça. Pô, questãozinha de média aritmética. E ele está querendo saber a idade do Abel. Vamos lá. Técnica R. Como resolver? Técnica R. Aqui, ó. Técnica R. Técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Então, técnica R. Como resolver? Né? Técnica R. Aí, o aluno do curso, ele já sabe. De tanto ele exercitar, de tanto ele revisar, ele já sabe. Média aritmética. Né? Ele já sabe. Pô, vou usar o macete. Vou usar aqui o macete da média. Pô, que parada é essa, Marcão? Macete da média. Vamos lá. Se ele deu a média, ele deu a soma. Repete aí na sua casa. Macete da média. Se ele deu a média, ele deu a soma. Então, uma coisa já puxa a outra, ó. Ele falou no problema, ó, para você entender. Que a média, ó, esse x com a barra em cima representa a média. A média dos dois é 32. Pô, não é Bel e Sal? Então, são duas pessoas. Então, a média dos dois é 32. Aí, qual é o macete, né? Pô, se ele deu a soma, se ele deu a média, ele deu a soma. Já condiciona isso na tua cabeça. Se ele deu a média, ele deu a soma. Então, como é que eu vou encontrar a soma dessas duas idades? Né? Então, ó, se ele deu a média dos dois, a soma dos dois vai ser 32 vezes 2. É só multiplicar. Isso aí vai dar 64. Se ele, por exemplo, tivesse dado a média de três pessoas, da idade de três pessoas, você encontraria a soma dos três. Seria a média vezes três. Ele deu a média das idades de 20 pessoas. Opa! Se ele deu a média, ele deu a soma. Já tem como você encontrar a soma dos 20. Vai pegar a média e vai multiplicar por 20. Então, é um macete, né? Então, aqui eu já sei a soma. Pô, se eu tenho a soma, eu mato a questão. Por quê, ó? Olha o que ele falou ali na questão. Abel e Saulo. Abel é quatro anos mais velho, ó. Tá aqui, ó. É quatro anos mais velho que Saulo. Pô, se Saulo tem x, Abel tem x mais 4. Aí faz o gol, bebê. Ó, faz o gol. Ó, x mais 4. Mais x é igual a 64. 2x é igual a 64 menos 4. Ó, lindo. 2x é igual a 60. x é igual a 60 divididos por 2. x é igual a 30. Marcão, não acredito. Pode acreditar. Ó, x igual a 30. Se x vale 30, pô, qual é a idade do Abel? É x mais 4. Então, vai ser 30 mais 4. Quanto é que dá 30 mais 4? 34. Então, gabarito. Letra C de churrascão da aprovação. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Finalizamos aqui uma aula para o concurso da PM Sergipe. E se você quer ter o nosso acompanhamento do zero ao gabarito, para você decolar nesse concurso, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Olha o que você vai levar. Você vai levar um curso de matemática, básica, um curso de matemática, um curso de língua portuguesa, cronograma de estudos, suporte de tira dúvida ao aluno, PDF de acompanhamento e resumo da aula. É isso mesmo. Então, se você fizer uma continha básica, só dos cursos, não estou colocando nem os benefícios, só dos cursos, você pagaria R$ 654. Esse não vale a pena. A matemática R$ 327 e português R$ 327. Então, continha de padaria. Somando R$ 654. Mas olha a promoção especial que preparamos para você. Você comprando o nosso curso, você vai ter acesso a dois cursos pelo preço de um e mais uma série de benefícios, não por esse valor, e sim por apenas R$ 12 de R$ 33,76 ou R$ 327 à vista. É isso mesmo. Dois cursos pelo preço de um. Você pagaria aqui R$ 654. Está até errada aqui a soma. Mas você vai levar por esse valor aqui, R$ 327. Legal? Garantia de sete dias. A responsabilidade, né? A responsa é toda nossa. Se você não gostar, devolvemos. Eu acho difícil, mas... Beleza. Se você não gostar, devolvemos. Você tem um prazo de sete dias. E o prazo de validade do curso é de um ano. Você vai ter acesso a um ano no seu curso. Beleza? O Leonardo já está colocando aí no chat o link do curso. E para você que está assistindo depois, colocamos, né, fixado nos comentários o link do curso. Beleza? Se você quiser comprar, já está aqui fixado. Aí é só você clicar e comprar o curso. Essas aulas já estão 100% gravadas. É comprar e assistir e decolar. E passar de nível. E passar de nível. Legal? Estamos aqui para te ajudar na melhor maneira possível nesse concurso. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, tá? Através das nossas redes sociais ou através do WhatsApp do Leonardo, né? Que ele está colocando aí no chat e vai deixar também aqui na descrição do vídeo e nos comentários para você. Legal? Um forte abraço. E lembre-se, ó, isso aqui é a máxima da vida, hein? Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática aqui, ó, para passar. Tamo junto. Valeu, família. Um abraço. Fui.